E para além das projeções do mercado financeiro, a economia real também mostra fôlego neste começo de ano. Hoje, o grupo sul-coreano Hyundai anunciou um novo investimento no Brasil em um encontro com o presidente Lula no Palácio do Planalto. A reunião no Palácio do Planalto contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Durante o encontro, o presidente executivo global do grupo Hyundai, Eui Sun Chung, anunciou que a empresa coreana planeja investir mais de um bilhão de dólares em tecnologia no Brasil até 2032, com foco em carros híbridos, elétricos e movidos a hidrogênio verde. O investimento será no âmbito do programa Verde Mover, do governo federal, que prevê incentivos fiscais a empresas do setor com foco em sustentabilidade. O programa, que entrou em vigor em fevereiro, reduz os impostos de quem polui menos, aumenta os investimentos em eficiência energética e inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos. O presidente Lula disse que o governo trabalha para o crescimento do setor automobilístico e, para isso, vem fortalecendo as bases econômicas e sociais do país. Nós, o governo, nós temos que garantir que a coisa funcione corretamente. Ou seja, você tem que garantir a estabilidade política, tem que garantir a estabilidade jurídica, você tem que garantir a estabilidade fiscal, você tem que garantir a estabilidade social e você precisa criar mercado para que a estrutura não aconteça. Ainda durante o encontro, Lula destacou a aprovação da reforma tributária e a melhora do ambiente de negócios no Brasil e o papel da indústria automobilística para a política de reindustrialização. Pelas redes sociais, o presidente lembrou que um país estável e preocupado com o futuro consegue atrair mais investimentos. Só que nós temos que garantir os seus corretores. Vamos lá.